E a chuva ela não dá trégua aqui na Itaitinga, meu amigo David Viana Mais de duas horas de chuva e o tempo direto assim, super fechado, chovendo 3 de maio, essa sexta-feira 3 de maio aqui na Itaitinga Água demais nas biqueiras, muita, mas muita água A chuva aqui é uma atrás da outra, desde 7 horas da manhã que o tempo está assim fechado Quase 11 horas da manhã e o tempo, nem sinal de melhorar Só chuva, chuva, chuva Estou doidinho para fazer umas corridinhas ali de moto ube, mas com essa situação aqui é impossível Botar ali guardadinha ali na chuva Mas está aqui, muita, muita água na Itaitinga, as ruas como é que estão As ruas já viraram e foi rio aqui Muita água aqui nesse 3 de maio Mas que seja da vontade de Deus, né? Queria um solzinho para ir trabalhar, mas se Deus quer que chove, então deixa chover 3 de maio, Itaitinga, Ceará Água demais, meu amigo David A chuva aqui não para não Obrigado Obrigado Obrigado